E aí motorista, pensou que eu ia esquecer né motorista? Um comentário ali do nosso amigo ali é Eu tô na peleja aqui meu amigo, você tá pensando o que? Eu tô na pista, tô na pista, tô rodando Tô na pista rodada não, se liga, se liga cabeçal Tô aqui ó, trabalhando, trabalhando, trabalhar é bom viu motorista Cê tá doidói, cê tá doidói, cê tá doidói O aniversário de André, que eu vi lá nos nossos comentários lá Marcelo Martins, lá de Primavera do Leste, Mato Grosso Tá fazendo 15 anos hoje, dia 18 do 3 Quero deixar aquele abraço ali pro Marcelo Martins, que tá fazendo aniversário hoje Meu amigo, aquele abraço pra você, muito obrigado que você tá Assistindo os vídeos do motorista, muito obrigado Todo carinho, todo respeito aí, você e família, parabéns E quero te homenagear com uma música né, do Patati Patatá não viu Olha a ossa motorista É do Ira, envelhecendo na cidade, já ouviu falar? Pois é, é assim ó, não jogou Patatá não viu Deixa eu lembrar, motorista, esqueci É Feliz aniversário, envelhecendo na cidade Feliz aniversário, envelhecendo na cidade Feliz aniversário, envelhecendo na cidade É por aí Eu também não quero que eu vou cantar a música toda, pra tu também né Pera aí também né motorista Ei Marcelo Martins, esse vídeo é seu, todo seu, beleza? Aí ó, os inscritos aí, o meu muito obrigado, aquele abraço e a Batalhinha Barranca Tudo de bom motorista, um abraço de primavera do leste aí Martins, Marcelo Martins aí, que completa os 15 ali aí Tudo de bom Marcelo, aquele abraço do motorista, valeu motorista Olha a ossa Uhuuu